Eu sugeri passar o link desse curso que eu dei. E aí eu fiquei pensando, cara, mas muitos de vocês talvez nem saibam, ou que chegaram agora, não sabem que tem um curso completo lá no canal, que tá um curso assim, nível acadêmico, tá? Isso aqui são 24 horas de aula, vale um semestre de uma matéria na faculdade de filosofia. Dei a bibliografia aqui, e olha que bacana, eu fiquei muito orgulhosa desse trabalho, gente. Então eu tô compartilhando com vocês. São 24 vídeos, tem mais ou menos uma hora cada um, ou mais, né? E são aulas completíssimas, e eu começo assim sobre as origens da alma. Onde começa a alma? A alma na Grécia Antiga, os deuses do Olimpo. Aí a gente passa pelos prasocráticos, Heráclito, Diefes, o Demócrito, qual era a visão de alma que eles tinham, como isso vai se desenvolvendo dentro do orfismo. Aí no orfismo a gente entra, quem foi orfeu, qual é a tradição de mistério, as tradições de mistério, mistério de Eleusius, o que isso tem a ver com a imortalidade da alma, com os conceitos de como a alma foi sendo entendida. Aí passamos por Pitágoras, eu dei uma breve biografia de quem foi Pitágoras, as principais ideias do pitagorismo, o modo de vida pitagórico. Chegamos em Platão, avaliei um pouco a questão do Fédon, de Platão, que fala muito sobre a alma. A carruagem platônica dentro da visão da alma tripartite. Aí chegamos na mística judaica, falamos aí do que como o judaísmo pode enxergar, o que pode ser entendido como alma. Os essênios, os terapeutas, a busca da cura da alma. Entramos então na Kabbalah com os cinco níveis da alma, os cinco mundos, né, Atzilut, Yetzirah, a árvore da vida, né, Asdaí Sefiró. E o que isso se correlaciona com a visão sobre a alma, Nefesh, Hua, o espírito, né. E aí falamos um pouco do pós-morte no judaísmo. Temos um convidado especial falando de hermetismo, a visão de alma dentro do corpus hermético. E aí eu faço depois uns paralelos da gnose egípcia, né, hermetismo e gnosticismo. Entramos no neoplatonismo. No neoplatonismo eu vou falar sobre Plotino, a ascensão da alma. A gente vai se basear principalmente na Enéada 4 de Plotino. Depois a visão de Plotino e a reencarnação. E aí na décima sétima aula, olha, muitas aulas interessantes, gente. Décima sétima aula a gente dá um resumo sobre a alma e espírito nas tradições espirituais. Eu montei uma tabelinha para vocês compararem. Ficou muito legal, sugiro lá que vão ver. Tem um videozinho curto de 10 minutos sobre a constituição humana dentro da visão da medicina tradicional chinesa, né. Eu sou acupunturista e eu resolvi fazer um extra, assim, só para a gente entender outras visões, né, partindo ali para o Oriente. E aí finalmente chegamos nos gnósticos, né. Os gnósticos, o que os textos da Biblioteca de Nag Hammadi falam para a gente sobre alma, né. E essa visão de a alma, ela é dupla ou ela é tripla. Os gnósticos falam em três naturezas da alma ou eles são apenas dualistas, né. É bem interessante a discussão. A questão de o que os arcontes têm a ver com a salvação da alma. E as práticas de vida dentro desses três tipos de seres humanos dentro da tradição gnóstica. Por fim, eu trago alguns trechos da importantíssima obra Piste e Sofia, do gnosticismo valentiniano. E a gente vai relacionar a alma com cálice e o simbolismo da núpcias, né, do casamento sagrado, da câmara nupcial. E aí, por último, que fecha o curso, eu trouxe mais um convidado especial, o professor Bruno Carlucci, que vai trazer os conceitos de alma, que não existe, né, no budismo. E aí, sobre o eu, o atma, a consciência, a laivijnana, o fluxo mental, todas essas coisas. Então, gente, é uma playlist maravilhosa que está lá no canal. É um curso, é um curso online gratuito. Não desconsiderem só porque é vídeo no YouTube, tá. Foi um trabalho muito legal que eu desenvolvi com a turma. E aí, depois de editado, eu resolvi disponibilizar para vocês. E tenho certeza que vale aí por muitas aulas de faculdade esse curso, desses vídeos. E cobre uma gama muito grande aí de tradições espirituais, com bibliografia citada, tudo certinho. Acho que vocês vão gostar muito. Então, corram lá. Origens da Alma, da Grécia Antiga aos Gnósticos, com a Laia Dúlius. Beijos!